E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mr. Kennedy e hoje vamos falar sobre a origem dos Guardiões 2. A gente tem uma suposta data de quando pode sair o filme e também possíveis nomes pra ele. Então se você já curtiu, seja muito bem-vindo ao canal Mr. Kennedy e já fiquem aqui já cientes que também vamos falar algumas teorias do que pode acontecer nessa continuação. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Nessa informação aponta que em dezembro de 2022 vai sair um filme chamado A Luz dos Guardiões que seria equivalente a Guardiões... A Origem dos Guardiões 2. Esqueçam o 3 ali porque a gente só tem confirmação que vai ter uma sequência mesmo, ok? Mas a gente tem essa data aí prevista já que essa informação é de 2019 seria então 4 anos de produção que bate certo com animações já que a gente sabe que animações demoram mais igual jogos. Mas isso aí é equivalente. Eu acho que essa notícia vai sim se concretizar. Em breve eles podem chegar com uma informação oficial. Mas o que a gente pode já teorizar sobre o que pode acontecer nesse filme? Uma das coisas que com certeza vai acontecer é todos os personagens retornar todos mesmo, Papai Noel, Coelho da Páscoa todos mesmo inclusive, claro, lógico, o Jack Frost e entre esses personagens há até o Breu que é o vilão. Sim, creio eu que ele vai retornar e vai ser o seguinte, né? Ele foi levado para as profundezas vamos supor assim então ele é o mal encarnado do universo da origem dos Guardiões claro que deve existir outras criaturas malignas mas ele, pelo que foi mostrado ele é o pior mal que tem então ele foi levado por um mal pior será que ele não pode fazer esse mal sucumbir a ele? É uma boa pergunta então eu creio eu que o filme vai abordar isso para trazer o Breu novamente para atormentar os protagonistas os personagens ele é o medo então não tem como destruir o medo se você for lá em conta isso então eu creio que ele vai retornar sim para ser o vilão central dessa continuação outros personagens também devem aparecer novos personagens para ser introduzidos ali junto com o Jack Frost e os outros Guardiões e a gente pode também ter já uma mudança já de vamos dizer assim os chefes dos Guardiões o Papai Noel vamos com certeza eles vão inventar uma coisa assim que o Papai Noel quer se aposentar vamos dizer assim e vai meio que deixar claro que o Jack Frost não vai virar o Papai Noel lógico mas o Jack Frost ele pode pegar a liderança bem que a gente tem um coelho da Páscoa mas creio que como o Jack Frost é o protagonista ele vai ganhar o manto ou o fardo eis a questão mas ele vai ganhar o manto de líder dos Guardiões e nisso vai ser introduzido novos personagens porque com certeza vai ser uma nova geração de Guardiões junto com o Jack Frost mas e aí vocês concordam com essas teorias? vocês tem outras? vocês já tem algo em mente do que pode ser o grande inimigo desse filme? ou se vai aparecer novos personagens tipo Chapeuzinho Vermelho ou Elsa para fazer um crossover ali mas brincadeiras à parte comentem aí o que vocês acham que pode acontecer nesse segundo filme e se vocês assistiram primeiro e se vocês gostaram porque querendo ou não esse filme A Origem dos Guardiões é bem criticado mas a continuação vai vir porque é do peso do público o público tem a voz mais alta o filme fez bastante sucesso com a galera mesmo a crítica detonando então por isso a continuação está vindo comentem aí se vocês estão do lado do público a maioria ou vocês estão do lado dos críticos e não gostou desse filme comentem aí espero que vocês tenham gostado do vídeo espero ver vocês em um próximo vídeo e é isso falou e até o próximo tchau